I'm closed doors, I'm a fool for your love Quando Pereira manda, quando Pereira manda, você desce Quando eu mandar, você quica, vem Vai desse jeito gostoso mulher, vem rebolando na pica Vai desse jeito gostoso mulher, vai desse jeito gostoso menina Quando toca essa no baile já era, ela entra na vibe, entra no clima Vai desse jeito gostoso mulher, vai desse jeito gostoso menina Quando toca essa no baile já era, ela entra na vibe, entra no clima Vai desse jeito gostoso mulher, vai desse jeito gostoso menina Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você quiça, vem, vem, periquita Vem, periquita, vem, vem, periquita Olha esse jeito gostoso, mulher Vem rebolando na pica, vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita, vem, vem, periquita Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você quiça, vem, vem, periquita Vem, periquita, vem, periquita Olha esse jeito gostoso, mulher Vem rebolando na pica, vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, periquita, vem, vem, periquita Vai desse jeito gostoso, mulher Vai desse jeito gostoso, menina Quando toca essa no baile já era Ela entra na vibe, entra no clima Vai desse jeito gostoso, mulher Vai desse jeito gostoso, menina Quando toca essa no baile já era Ela entra na vibe, entra no clima Vai desse jeito gostoso, mulher Vai desse jeito gostoso, menina Quando toca essa no baile já era Ela entra na vibe, entra no clima Quando o Pedrinho, Mano Pedrinho mandar você desce Quando eu mandar você quiça, vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Faz esse jeito gostoso, mulher Vem rebolando na pica Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você queita Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Faz esse jeito gostoso, mulher Vem rebolando na pica Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Ave Maria, quem é que Deus te oria? Quando eu te dava moral, tu nem me dava atenção Vacilei, deixei levar, magoei meu coração Negatividade, tchau, que agora eu tô tranquilão Pode tentar me ligar, que a resposta vai ser não Hoje eu nem te quero mais, nem te quero mais Tá cheio de piranha querendo sentar pro pai Hoje eu nem te quero mais, nem te quero mais Tá cheio de piranha querendo sentar pro pai Hoje eu nem te quero mais, nem te quero mais Tá cheio de piranha querendo sentar pro pai Hoje eu nem te quero mais, nem te quero mais Tá cheio de piranha querendo sentar pro pai Ave Maria, quem é que Deus te oria? Quando eu te dava moral, tu nem me dava atenção Vacilei, deixei levar, magoei meu coração Negatividade, tchau, que agora eu tô tranquilão Pode tentar me ligar, que a resposta vai ser não Hoje eu nem te quero mais, nem te quero mais Tá cheio de piranha querendo sentar pro pai Hoje eu nem te quero mais, nem te quero mais Tá cheio de piranha querendo sentar pro pai Hoje eu nem te quero mais, nem te quero mais Tá cheio de piranha querendo sentar pro pai Hoje eu nem te quero mais, nem te quero mais Tô cheio de piranha querendo sentar pro pai Tô cheio de piranha querendo sentar pro pai Tô cheio de piranha querendo sentar pro pai Ave Maria, tinha que ser de oriã Ave Maria, tinha que ser de oriã A bandeira é sagrada, eu jamais irei negar A mulher dos meus amigos eu não posso cobiçar Não posso conspirar, nem acusar em vão Só fortalecer os caídos e orientar os mais no vão E os nossos inimigos nós vamos eliminar Mesmo que me cuixa a vida, a verdade eu vou falar Jamais cagoetar, tem que ser coletivo Porque aqui manda quem pode obedece Quem quer juízo, quem quer juízo Se acaso eu avançar, por favor me siga Jesus vai abençoar toda a nossa família Porque nossa origem lá Depende do sofrimento, aqui só sobrevive Quer respeito, manda método Se acaso eu avançar, por favor me siga Jesus vai abençoar toda a nossa família Porque nossa origem lá Depende do sofrimento, aqui só sobrevive Quer respeito, manda método Quer respeito, manda método A bandeira é sagrada, eu jamais irei negar A mulher dos meus amigos eu não posso cobiçar Não posso conspirar, nem acusar em vão Só fortalecer os caídos e ator o mais louvão E os nossos inimigos nós vamos eliminar Mesmo que me cuixa a vida, a verdade eu vou falar Jamais cagoetar, tem que ser coletivo Porque aqui manda quem pode obedece Quem tem juízo, quem tem juízo Se acaso eu avançar, por favor me siga Jesus vai abençoar toda a nossa família Porque nossa origem lá Depende do sofrimento Aqui só sobrevive Quer respeito, manda método Se acaso eu avançar, por favor me siga Jesus vai abençoar toda a nossa família Porque nossa origem lá Depende do sofrimento Aqui só sobrevive Quer respeito, manda método Quer respeito, manda a meta Porque se foi, irmão, quanta saudade vai deixar aqui Não entendi porque teve que partir Será que Deus tá precisando de ti? Se não tiver, devolve em forma de alegria a felicidade Mulher que bom, irmão de verdade Só de lembrar, dói quanta saudade Mulher que foi crescendo junto comigo no dia a dia Desde criança, na correria Jogava bola, ficava descalço, zoando debaixo do sol Meu companheiro de ataque na vida e no futebol E quando eu lembro daqueles momentos, daqueles dias Boas lembranças, é foda Quando eu me lembro daqueles momentos, me dá vontade de chorar E hoje você não tá aqui, só tem história pra não tá, meu irmão Por isso fiz essa canção Já que tá mais perto, mostra a Deus o refrão Que Deus espaça a visão Enquanto os anjos cantam a emoção Porque se foi, irmão, quanta saudade vai deixar aqui Não entendi, não entendi por que teve que partir Será que Deus tá precisando de ti? Se não tiver, devolve em forma de alegria a felicidade Mulher que bom, irmão de verdade Só de lembrar, dói quanta saudade Mulher que foi crescendo junto comigo no dia a dia Desde criança, na correria Jogava bola, ficava descalço, zoando debaixo do sol Meu companheiro de ataque na vida e no futebol E quando eu lembro daqueles momentos, daqueles dias Boas lembranças, é foda Quando eu me lembro daqueles momentos, me dá vontade de chorar E hoje, você não tá aqui, só tem uma história pra notar, meu irmão Por isso fiz essa canção Já que tá mais perto, mostra a Deus o refrão Que Deus espaça a visão Enquanto os anjos cantam a emoção Porque se foi, irmão, quanta saudade vai deixar aqui Não entendi por que teve que partir Será que Deus tá precisando de ti Se não tiver, devolve Em forma de alegria e felicidade Mulher que bom, irmão de verdade Só de lembrar, dói quanta saudade Sou um mente pensante que é deslumbrante A cada dia uma brisa nova, viajo a todo instante Sei que a vida é mais de rosa, que Deus me acompanhe O amor de verdade que é na e nós é o da mãe Acorda todos os dias e vê seu sorriso Muda meu dia, minha alegria, você é o meu paraíso A gente perdeu isso, eu não fui um menino bom Não compensava em ostentação e estoura o chandão Não compensava em ostentação e estoura o chandão A cada dia que passa me peco no mundo Todas as madrugadas viraram meu refúgio Afogo minha mágoa com a balada e a mulherada Nas horas vagas eu faço uma letra e uma boa levada A cada dia que passa me peco no mundo Todas as madrugadas viraram meu refúgio Afogo minha mágoa com a balada e a mulherada Nas horas vagas eu faço uma letra e uma boa levada Nas horas vagas eu faço uma letra e uma boa levada Nas horas vagas eu faço uma letra e uma boa levada É o JT Sou um ente pesante que é deslumbrante A cada dia uma brisa nova viajo a todo instante Sei que a vida é mais de rosa que Deus me acompanhe O amor de verdade que é na inóis é o da mãe Acorda todos os dias e vê seu sorriso Muda meu dia, minha alegria, você é o meu paraíso Mas me perdoe se eu não fui um menino bom É que eu pensava em ostentação e estoura o chandão É que eu pensava em ostentação e estoura o chandão A cada dia que passa me peco no mundo Todas as madrugadas viraram meu refúgio Afogo minha mágoa com a balada e a mulherada Nas horas vagas eu faço uma letra e uma boa levada A cada dia que passa me peco no mundo Todas as madrugadas viraram meu refúgio Afogo minha mágoa com a balada e a mulherada Nas horas vagas eu faço uma letra e uma boa levada Nas horas vagas eu faço uma letra e uma boa levada Nas horas vagas eu faço uma letra e uma boa levada Atenção tripulação Vai começar em Um Dois Três Preparo e vai Olha é letra né fi Vai começar E comments Então vai no chão, 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 chão Eu quero ver se você tem disposição Eu quero ver se você tem disposição Decola com o bumbum Vai no chão, 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 chão chão Então vai no chão, 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 chão Atenção tripulação Vai começar em 1, 2, 3, prepara e vai Olha é letra né fi Vai começar Bora de melodia Eu quero ver se você tem disposição Eu quero ver se você tem disposição Recola com o bumbum, aterrisse Vai no chão, 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 chão Não vai no chão, 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 chão Eu quero ver se você tem disposição Eu quero ver se você tem disposição Recola com o bumbum, aterrisse Vai no chão, 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 chão Não vai no chão, 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 chão Pra nós aqui é só melhoria, seu motor Mano, é visão, selecionou Foi outros mano, pra ficar lá na questão Papo de só crescer Já mano, vai descer Porque na vida que nós leva Tudo pode acontecer E na parada certa Sou criado aqui Mas pois eu vi muito bagulho Foi desde pequenininho E tem a principal Pra eles é normal Balearo foi morador Isso pra nós não tá legal E na vida bandida Pode até chegar Mas pra chegar onde nós tá Muita luta vai rolar Porque já é de nós Tem pouco que nós Conexão Que tá do lado B, Z, G, Fax, União Tem papo até de águia Tudo tampou do nada Mas quanto o man Ele pensou Nós já sumiu do nada Só tem menor bandido TN tá comigo Enquanto o man Ele pensar Mas mano Essa tal vida bandida Mano O bagulho é doidão Mas nós só vale o que nós é É de mó tempão E se nós sim Aperta a mão Já fala que nós tá rendendo Por isso que eu tô dizendo E só mano da vida Quem tenta se confica Tu tá ligado que soma Cê vem de lá da vila Já me amazão na vida Mas a favela tá lazer Mas a favela tá lazer Tá lazer, tá lazer Quem vem de fora Vem curtir daqui Não quer mais sair Patricinha Vem lá de fora Pra poder se divertir Mas a favela tá lazer Mas a favela tá lazer Tá lazer, tá lazer Quem vem de fora Vem curtir daqui Não quer mais sair Patricinha Vem lá de fora Pra poder se divertir Mas nós aqui é só melhoria Seu motor, mano, é visão Selecionou Foi outros, mano Pra ficar lá na questão Novinha Novinha Você conhece o Maiaro? Novinha, você é uma flor Fim do cabrum se não for Amarela lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Você é especial Tanto para mim Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Ficar com você Até o fim Você é Minha donzela Minha princesa Cinderela Vai colar com nós na favela E morro por ela Você é Minha donzela Minha princesa Cinderela Vai colar com nós na favela E morro por ela Novinha Você é uma flor Uma flor Uma flor Novinha Você é uma flor Uma flor Uma flor Novinha Novinha Você é uma flor Fim do cabrum se não for Amarela lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Você é especial Tanto para mim Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Ficar com você Até o fim Você é Minha donzela Minha princesa Cinderela Vai colar com nós na favela E morro por ela Você é minha donzela Minha princesa Cinderela Vai colar com nós na favela E morro por ela Novinha Você é uma flor Uma flor Uma flor Novinha Você é uma flor Uma flor Uma flor Nem malharam Essa é hit E do cabrum se não for É o bicho Novinha Você é uma flor Fim do cabrum se não for As novinha da zona leste É maior Vodão As novinha da zona sul É maior Vodão As novinha da zona norte É maior Vodão As novinha lá da baixada É maior Vodão É maior Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão Vai com o rabitão Vai com o rabitão No chão Vai com o rabitão Vai com o rabitão Senta, vai, senta, 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 senta Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão no chão É, mas é Então você quer mostrar que é o melhor, né? Tadinho, tá se empolgando, é? Então se compara, que não corre DJ Vitor Falcão As novinha da zona leste, é maior fodão As novinha da zona sul, é maior fodão As novinha da zona norte, é maior fodão As novinha lá da baixada, é maior fodão Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão no chão Vai, senta Senta, senta Vai, senta Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabitão no chão 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 Aguenta o forradão e chora neném Muito não acreditou O nosso bonde atravessou Covanca vermelhou E nós tomou o bator No estilo de guerrilha Os menor timira e não te erra Que é uma retombolada E nós tomou o bonde do senhor da guerra Pega fogo e escubim Ronca igual porco Riz que é cachorro louco Corre igual galo mutuca Quando nós vai no 18 Hoje eu voltei pra te dizer Vai viver e deixa viver O inimigo tem força Mas só Jesus tem poder Porque No bator passa nada Que os moleque tá sempre na pista Os polícia perdendo Quando eu escuto o rajadão da 30 A D.A. vira o cu Quando vê os traçante do AK E o 18 vai vermelhar No bator passa nada Que os moleque tá sempre na pista Os polícia perdendo Quando eu escuto o rajadão da 30 A D.A. vira o cu Quando vê os traçante do AK E o 18 vai vermelhar 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 Muito não acreditou O nosso bonde atravessou Covanca vermelhou E nós tomou o bator No estilo de guerrilha Os menor timida e não te erra Que é uma retombolada O senhor das guerras Morpe pensar que é super homem Ataca e esquece das coisas Bangor dormiu se fudeu E dois ficou de cara a porta Beltran me pergunta O que está acontecendo O Sam mandou falar Se brotar vai ficar de exemplo Que alegria do palhaço É ver o circo pegar fogo Canaru deixa eu falar que o bonde é pouco Mas é louco Cê tenta na atividade Só pra colocar em força Ou taca bomba Na camisa Até o blindado Pega fogo Escobinho Ronca igual o porco Riz que é cachorro louco Corre igual galo Mutuca Quando nós vai no desobro Hoje eu voltei pra te dizer Nós vive deixa viver O inimigo tem força Mas só Jesus tem poder Porque... No bator passa nada Que os moleque tá sempre na pista Os policia pegando quando escuta O rajadão da trinta A DEA vira o cu Quando vê os traçantes do AK E o 18 vai vermelhar No bator passa nada Que os moleque tá sempre na pista Os policia pegando quando escuta O rajadão da trinta A DEA vira o cu Quando vê os traçantes do AK E o 18 vai vermelhar E o 18 vai vermelhar E o 18 vai vermelhar Oi criminoso Moleque e mulherengo Maquinado, bem trajado Se mau elemento Oi vida louca, louca, louco Valorizo a vida, e se eu for de golpe, vai vir um novo maluco ainda Desde menor, a minha escola é minha favela Não tem recuperação pra quem for reprovado nela A minha matemática, soma só resultado Diminuir aqui já é motivo pra ser cobrado Eu digo é necessidade, né não? Tô mentindo, porque já nasceu no sangue e já vem no instinto Aqui é só lobo menor, o Ivano na montanha E no meu prato principal, só carne de piranha E eu vou dar um rolé, tacando fogo no balão Palmeando de longe, avistando esses alemão Pinote de meia meia, é claro, ninguém derruba Além de ser envolvido, nós é piloto de fogo E eu vou dar um rolé, tacando fogo no balão Palmeando de longe, avistando esses alemão Pinote de meia meia, é claro, ninguém derruba Além de ser envolvido, nós é piloto de fuga Além de ser envolvido Caralho, mano se amarra nessa, viagem De novo, de novo Oi, criminoso, moleque polerengo Maquinado, bem trajado, se mal elemento Oi, vida louca, 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 valoriza a vida E se eu for de golpe, vai ver um novo maluco ainda Desde menor, a minha escola é minha favela E se eu for de golpe, vai ver um novo maluco ainda Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau